E aí Fique longe de mim, fique longe de mim Vokia! Vンタ, não! O que foi isso? Você não... Cheguei ele, saque! Não, eu preciso de ajuda! Seguindo! Desprende! Atirem na cara dele! Meu Deus! Ajude! Você deu sorte dessa vez! Cuidado,iov! Tem umberto cheirinho Thanksgiving! Vai para a—— Olha! Sahagat! Letória! Você está te ajudando! Veja a equipe! Sabal. O campeão voltou. Defender aquele acampamento rebelde salvou muitos. Vocês me deixaram numa situação difícil. A Amita teria deixado nosso povo morrer e pelo quê? Por dados que poderiam ser ou não ser necessários? A escolha era óbvia, meu irmão. É o que o seu pai teria feito. É o caminho dourado. Era o caminho que trilhávamos antes de Mohan falecer. Por isso que tomei as rédeas. Porque conhecia seu pai. E respeitava a visão dele. Onde a Amita se encaixa nisso tudo? Olha, sou o primeiro a dizer que ele merece um crédito. Mas não precisa ter dois líderes. A menos que seja para não fazer nada. Isso foi algo que seu pai me ensinou. Aprenda qual era a motivação dele. E qual é a nossa. Vai até o monastério. A mais que seja para não fazê-la. A menos que seja para você. A menos. O que é que é que é isso? A menos que ele não conseguiu. Tchau, tchau. 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 Namastê. 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 Tchau. 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 Eles estão atrás do arsenal! Estão atacando os monges! Estão destruindo as estátuas! Estão destruindo as estátuas! Estão destruindo as estátuas! Estão destruindo as estátuas! Os soldados estão atacando o arsenal! Precisamos de ajuda! Estão tentando explodir as portas! Estão tentando! Estão tentando! Tivem nada! Tchau! 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 Acabou? Viu? É isso que acontece quando as pessoas abandonam a religião. AJ, podia ter sido bem pior. Obrigado. Olá, AJ.